Família, eu tava olhando a máquina, é como foi só o que eu suspeitava, né? Só era a correia, que ela tava folgada aqui, que ela rodava o eixo, mas não rodava, porque a polia não tava aqui. Pode ver como tá tudo novinho, ó, por dentro a máquina. Então é uma máquina que ela não vai pra desgaste. Essa máquina é praticamente nova, só que teve muito desgaste da umidade. Se fosse outro problema, eu não resolveria, porque eu não sou mecânico de máquina de lavar. Colocar uma madeirinha aqui, ó, pra ser usada aí, nem que seja pelo menos um ano. Se ela funcionar durante um ano, a gente já tá no lucro, né, Márcia? É. Vou limpar aqui, bem limpinho. Se meter, ficha. Ficha, ó. Sou meu, você lembra dessa máquina? Eu postei numa coisa aí. O seguidor falou que ela acendia aqui e ela não ligava. Aí, como eu falei lá no vídeo lá, na hora que eu percebi, eu observei que era a correia que tava solta dentro. Aí eu coloquei a correia, né, agora eu vou encher ela d'água, eu não sei mexer nela aqui, que é tudo cheio de função. Aí eu chamei o vizinho aqui, aí ele me ensinou mais ou menos, agora eu vou encher ela d'água e vou ver se ela vai bater. Aí tem essas evarias aqui, ó. Se ela prestar, vou ver o que que eu faço com ela. Deixa eu encher ela d'água e eu mostro pra vocês. Família, vou testar ela aqui agora. Ela tá toda suja, eu ainda vou lavar, mas eu vou testar logo, ver se ela vai funcionar. Se ela funcionar, vai valer a pena investir, né? Toda suja ainda. Isso aqui é uma roupa, roupa de trabalho, que eu vou botar aqui dentro. Fecha aqui, né? Não, tem que ajeitar na lateral, é, gente? Ah, é? Sim? Ajeita isso. Eu fiz cura, ainda tem isso? Aqui eu vou fechar aqui. Família, ela tá enchendo, olha aí, ó. Mas eu, eu acho que essa tecnologia não ajuda muito, não. Eu, com um balde, eu já tinha enchido dez máquinas dessas. Ó, Família, começou a bater. Olha qual a idade dessa água. Mas essa água não é daquelas roupas, não, eu te juro. Acho que é da... É assim mesmo, é essa a velocidade aqui. É, desse jeito que bate. Eu vou ver se ela vai secar, centrifugar, botar na corda mesmo, como é que o pessoal fala. Pode pra vocês. Ó, ela já secou a água. Agora tá sempre, sempre, sempre. Centrifugando. É, assim que fala. Centrifugando, parece que eu ia comer comida, fazendo comida. Eu centrifugo o meu arroz. Ó. Aí, agora eu vou atrás dessa lateral dela, ó, que tá quebrada. Aí eu fui olhar uma ali, mas me esqueci de levar a medida, porque ela é quinze quilos. É a coisa mais difícil de achar de quinze quilos. Eu não acho de quinze quilos. Só oito, treze. Pra mim, uma máquina... É um quinze quilos de roupa, é muita roupa. Pra bater. Tem gente que suja quinze quilos de roupa numa semana? Tem aqueles edredons que é pesado. Mas aquilo não dá quinze quilos, porque senão não dá a conta de dobrar. Um edredon não pesa quinze quilos. Não dá a conta de dobrar pra botar em cima das câmeras. Só que o cembreia que não tinha quinze quilos. É, tá, deixa eu trabalhar aí. A parte estrutural da máquina, a gente já terminou. Quer ver, olha, os pés estavam tudo comido aqui, vocês lembram? Deixa eu levantar aqui pra vocês, ver a estrutura que um colega meu fez. Colocou uma chapa, ó. Uma chapa de aço. E cortou aqui bem bonitinho. Olha a solda feita, bem feitinha. Então, eu quero agradecer o pessoal da GM Reciclagem. Através do irmão e dos seus profissionais, que sempre estão juntos, me acompanham com os projetos malucos. E como eu sempre falo aqui, eu não sei soldar. E quando vem a parte de solda, aí eu já levo lá pra eles. Os caras são... Meu Deus do céu. Olha aqui, ó, gente. Não dá nem pra imaginar que foi refeito isso aí, ó. Aí eu vou... Aqui, ó. Aqui tá doente. Bota a dodói aqui, ó. É o ferro que a cor roeu aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma massa plástica aqui, ó. Uma massa plástica. Eu não vou pintar ela, família. Por que, família? Eu não vou pintar ela. Porque na viagem, ela amassou aqui, ó. Puxando pra um lado, puxando pro outro. Ela amassou aqui. Então ia ficar meio feinho na pintura, entendeu? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou envelopar ela. Eu vou envelopar, passar a massa aqui pra vocês verem. Ela tá funcionando. Tem um vídeo dela aí funcionando. E a gente vai pra cima agora. Família, eu vou mostrar como ficou a máquina pra vocês. Envelopada, prontinha. Vocês vão dizer, barbando, não é a mesma máquina. Mas é, olha. Olha como ficou o envelopamento. Ficou bonitinho. Isso aqui, família, não foi eu que envelopei. Foi o Billy Películas Adesivo que envelopou pra mim. Ficou bacaninha aqui. E a máquina, ela tava podre. Eu vou explicar pra vocês como foi feito o procedimento. Então, o que que a gente fez? Eu, juntamente com o pessoal da GM Reiciclagem. Que é um pessoal que me acompanha em todos os meus projetos. Que eu, na hora que eu falo, vou projetar, vou fazer. E eles estão dentro. Então, família, a gente tirou quatro dedos da máquina. Ela ficou um pouco... Olha, pra vocês verem como ela diminuiu de tamanho. Por quê? Porque a gente queria aproveitar a caixaria dela. Pra usar a parte que ela tava boa. O que que a gente fez? Pra segurar a estrutura. A gente fez um quadrado. De um metalão daqui. De metalão quadrado. A gente fez um quadrado aqui. Eu, junto com o pessoal da GM. E sentamos a máquina em cima. Aqui tem a ribite. Ela foi ribitada. Todas as laterais. Quer ver filme aqui, Mari? Como vocês veem as marcas do arribite. Ó. E o pé dela, família. Ó, pra vocês verem. Os pés dela são reguláveis. Olha, pra vocês verem. Tem o metalão quadrado. Esse aqui. Olha como ele tá circulando. Ela todinha aqui, ó. O metalão. Ó, e ele é regulável. Vocês tão vendo? Como ficou regulável? Aí depois dele, pronto. A gente mandou lá pro Billy. E o Billy deu o talento do envelopamento. E aqui dentro, família. Eu pintei essa parte aqui de dentro. Deu um talentozinho aqui dentro. Ficou limpinho. Ó. Ó aqui dentro. Ficou linda. Linda, 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 linda. Então, família. Você tem um equipamento. Uma máquina dessas já velhinha. Liqueira. Você pode optar por envelopamento, né, Mari? Isso. Que fica bonito. Fica legal. Olha como ficou bonitinho. Barbudo, você poderia ter pintado? Poderia. Só que aqui, família. No transporte de lá pra cá, ela amassou aqui. Ela ficou uns amassados. Aí com a pintura ia aparecer. Então, com o envelopamento, ele usou essa película 4D. Aí ficou, ó. Ficou bonito. Ficou perfeito. Ficou nova. Novamente pra uso. Como é o nome do seguidor que deu a máquina pra gente? É o seu Nelson. Seu Nelson. Seu Nelson. Você reconhece? Você reconhece essa máquina, seu Nelson? Uma máquina de 15 quilos. Olha, família. É de 15 quilos. E aqui, família. Botou aqui. Só ligou aqui. Você pode fazer seu café. Você pode limpar sua casa. Você pode cuidar do menino. Quando a máquina apita, você só tira a roupa aqui e estende no farol. E aí, Mari? Vai ficar pra ti essa máquina? Eu vou ficar pra mim. Esse é mais um vídeo da Artipeste Esse Lado. Se você gostou, curta. Compartilha pra ajudar o canal. Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.